7 horas e 11 e 12 minutos, olha, um homem ainda não identificado foi morto a tiros na rua Lagoa dos Patos, lá no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. De acordo com testemunhas, dois homens que estavam em uma moto chegaram já atirando na vítima. O Rafael Tavares acompanhou esse caso e traz os detalhes. Era por volta das oito e meia da noite, quando os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados aqui para a rua Lagoa dos Patos, na Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. De acordo com a PM, um homem ainda não identificado foi morto com diversos tiros, enquanto esperava uma pessoa na esquina aqui da rua. A viatura agora da 13ª SICOM faz o isolamento da área. E de acordo com relatos de testemunhas para os policiais militares, dois homens, em uma moto, chegaram aqui pelo local e já foram atirando, porque eles identificaram a vítima na noite dessa sexta-feira. Olha, os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estão no local e devem já começar os primeiros trabalhos de investigação sobre esse caso e também na tentativa de identificar essa vítima que aparenta ter entre 20 e 25 anos. Ninguém viu quem atirou, quem chegou. Na verdade, não se sabe se ele foi trazido para ser executado aqui. Só ouviram os disparos e quando chegaram aqui ele já estava morto no chão. Delegado, o que foi encontrado com o corpo desse cidadão? Só um aparelho celular que foi apreendido. Não tem identificação dele, não tem documento. Vai. Olha, e lá na zona leste de Manaus, a polícia prendeu um foragido da justiça. Na ocasião, ele estava com uma arma falsa. Coloca, por favor, Felipe, em tela cheia. Olha aí, olha o bonitão aí. Olha o bonitão aí. Um, um, um. Meu assessor para assuntos extraordinários do estúdio, segundo o meu assessor, isso aí é uma réplica de um fuzil americano, o AR-15. Calça 76... 763, né? Meu assessor sabe, inclusive, é porque ele serviu a aeronáutica, né? Serviu a aeronáutica, então ele tem alguma similaridade, alguma familiaridade com o material bélico militar. E o rapaz aí queria dar uma de perigosão, né? O cara do fuzil, o homem do fuzil, acabou preso. O Bruno Fonseca tem uns detalhes. A polícia, todos os dias, tem trabalhado ostensivamente contra a criminalidade aqui na capital. Estamos na Rua 4 do bairro São Lucas, na Zona Leste de Manaus. Por volta das 5h45 da tarde desta sexta-feira, a polícia, em patrulhamento, aqui na Rua 4, que ela é bem extensa, viu, minha gente? Chegou em um beco e avistou um homem, identificado como Igo Vieira Rolim, de 25 anos. O Igo, assustado com a presença da polícia, ele não teve o que fazer e correu. Correu do beco e pulou grade, passou por vários terrenos. E querendo ou não, não sei se era da vontade dele, ele jogou ali uma arma falsa do tipo fuzil. A polícia viu e pegou essa arma falsa. Ele continuou correndo, a polícia então conseguiu capturar o Igo. Aí a polícia foi fazer toda a averiguação ali do nome dele, saber a procedência dele. E foi constatado que ele é presidiário. Detalhe, ele é foragido da justiça. Já pensou no negócio desse? Aí então a polícia conduziu o Igo para o 14º DIP. Inclusive, eles contam como tudo aconteceu. O guarnição, quando chegou próximo do beco, onde se encontrava esse cidadão, quando ele percebeu a presença da polícia, ele prendeu fuga, entrando nos quintais de algumas residências próximas. Mas a guarnição foi bastante eficiente e conseguiu fazer a detenção desse cidadão aí que estava com o mandato de prisão em aberto. O mesmo foi encontrado em um simulacro de arma de fogo, tipo airsoft, né? Tipo um airsoft de fuzil. Ele foi apresentado na delegacia, né? Para as providências. E a partir daí já vai ser encaminhado para o sistema penitenciário. E a polícia prendeu um homem de 22 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos no bairro Cidade Nova. Essa dupla estava com um quilo de maconha em uma residência. Quem vai contar esse caso para a gente é a Manuela Montenegro. A nossa equipe está aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, situado na Avenida Altais Mirim, zona leste da cidade. Pois um jovem de 22 anos, identificado como David Alfaia das Neves, foi preso com drogas e um menor de apenas 17 anos foi apreendido. Dá uma olhadinha aqui na mesa do DIP. Olha só, foram cerca de um quilo de maconha tipo skunk apreendido em uma residência onde esses dois jovens estavam. Segundo a Polícia Civil, eles já estavam sendo investigados há um tempo com base em denúncias feitas pela população. Quem conta um pouco mais a respeito desse caso é o delegado Cristiano Castilho, que já está aqui ao meu lado pronto para contar todas as informações. Então eles já estavam aí sendo investigados com base em denúncias, vocês já sabiam ali que naquele local estava acontecendo um movimento de tráfico de drogas? Exatamente, as denúncias não paravam de chegar aqui na nossa delegacia, a equipe se deslocou para lá, observou, fez a campana, o movimento de pessoas no vai e vem lá naquele local. Era um terreno, uma laje e logo foi avistado e quando foram abordados, já foram encontrados duas porções, uma no bolso de cada um, uma porção média de maconha tipo skunk. E na sequência, próximo a eles, havia uma residência que ambos estavam morando lá. Alugavam a casa para deixar lá o material entorpecente, casa com cama, com ar-condicionado. E aí, dentro da residência, embaixo do sofá, no forro, o cheiro forte trouxe a curiosidade dos investigadores, que abriram e logo perceberam a quantidade maior de maconha. Não tinha nem como não perceber, né? Um cheiro forte, apesar de estar embalada, né? O odor tomou conta ali do espaço e foram assim que os policiais, enfim, descobriram aí toda essa droga que você está acompanhando nas imagens. O que esses jovens confessaram para a polícia a respeito de tudo isso? Para quem eles trabalham? Eles falaram um pouco a respeito disso ou não? Na verdade, a nossa percepção é que eles iriam começar a venda da droga naquele momento. Também foi encontrada uma balança de precisão. E eles, esse local aí já é de fácil acesso de pessoas ali. Já era de bastante conhecimento desse movimento de drogas lá. Agora, no momento, vão continuar as investigações para saber realmente quem realmente fornece a droga para eles. E também, assim, nesse caso em concreto, vai ser feito o flagrante aqui no 14º, o David Alfaia irá responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Entendi. A gente vai conversar um pouquinho com o David, vou pedir para o delegado aguardar rapidinho. David, conta para a gente aqui, por que você estava vendendo essas drogas, aproximadamente um quilo? Você confessa, então, ser o autor aí dessa venda? Você nega essa versão? Não quero falar nada não. Não quer falar? Por que você vendia as drogas? Bom, antes da reportagem ele até estava conversando com a gente, mas agora acho que ficou envergonhado, preferiu ficar calado. Mas não tem problema não, né? Acho que as imagens falam por si, né? Aproximadamente um quilo aí de maconha tipo skunk, uma balança de precisão, o que já caracteriza o tráfico, né, delegado? Exatamente. Quantidade muito grande de droga, quase um quilo de maconha tipo skunk, a balança de precisão também. Vão continuar as investigações porque realmente isso aí é fruto da denúncia dos populares, da população, da comunidade, que se sente ameaçada, se sente incomodada com esse tipo de comportamento em volta da sua casa. Pessoas de bem também moram nesse local, né? É um tráfico que incomoda, né? Próximo ali a residências, né? Aquela movimentação de entra e sai. Fora, né, que aqui no programa a gente acompanha diversos casos que o tráfico acaba aí originando outros crimes, né, como homicídio, enfim, roubos. Bom, agora o David vai aguardar aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, onde irá para a audiência de custódia, né? Foi visto aí que ele não tem antecedentes criminais e o menor, portanto, será levado para a delegacia especializada em atos infracionais, não é mesmo? Exatamente. O David irá para a audiência de custódia e o menor irá para a DEI. Um menor de idade e um maior de idade, jovens, e eu vou trazer o caso aqui de um outro jovem, esse de 21 anos, preso por tráfico de drogas no bairro Coroado, na Zona Leste. Esse rapaz aí estava comercializando entorpecente. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando eu falo comercializar entorpecente, parece até que é uma atividade... Porque o comércio é legal, mas o comércio de entorpecente é uma atividade criminosa. Por isso, no momento em que ele estava vendendo a droga, ele foi abordado pela polícia e preso. Como vai contar para a gente a Amanda Amorim. Rickson Brandão da Silva, de 21 anos. Apesar da pouca idade, esse jovem já é um velho conhecido da polícia. Responde por tráfico de drogas na Justiça do Amazonas. E estava sendo monitorado através de uma tornozeleira eletrônica pela Secretaria de Administração Penitenciária. Mesmo assim, isso nunca foi o empecilho para que Rickson retornasse para o mundo do crime. À sexta-feira, os policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária, que estavam fazendo um patrulhamento de rotina em duas motocicletas por essa área da Feira do Coroado, que fica aqui na Zona Leste da cidade, visualizaram o Rickson em um ponto estratégico desta feira. Os policiais receberam uma denúncia anônima, que ele estava vendendo drogas na Feira do Coroado. Os policiais se deslocaram, fizeram essa abordagem. Rickson ainda tentou fugir, mas não adiantou. Os policiais encontraram com esse criminoso uma porção média, supostamente, de cocaína e algumas porções de óxido. Além disso, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro, que caracterizava a comercialização dos entorpecentes. A dupla de MT, de motocicletas da 11ª SICOM, estava realizando o patrulhamento de rotina, nas proximidades da Feira do Coroado, visualizaram o cidadão suspeito, foi feita a abordagem, foi encontrada com ele as quantidades de entorpecentes e algumas espécies, e foi conduzida até o 14º Jeep. É comum essas prisões, nas proximidades da Feira do Coroado, apreensões de drogas naquele local, é algo comum? A gente recebe denúncia que existe o comércio de entorpecentes. Devido a nossa incursão geralmente que a gente faz, não tivemos o êxito, mas no patrulhamento, como na motocicleta, tivemos o êxito na apreensão do suspeito. O patrulhamento da motocicleta se torna até mais fácil para identificar esses alvos que ficam ali escondidos na feira. Isso, a motocicleta nos ajuda muito em relação ao patrulhamento. Atrás da feira é um local que, no momento que eles visualizam a viatura de longe, já é vagem. E com a motocicleta, não, foi mais rápido, eles chegam mais rápido e foi feita a detenção. Como foi a atuação dos policiais depois que eles conseguiram ali apreender essa quantidade de droga e esse jovem foi preso? Foi feita a detenção, foi conduzido até o 14º DIP. O mesmo informou que já há algum tempo que ele fazia ali, ele mesmo confessou que fez fazer o comércio ali no local e ficou surpreso com a dupla de motocicleta, né, que não é acostumado com esse tipo de policiamento. Geralmente ele visualiza a viatura. Então, o mesmo ficou surpreso com a detenção por uma dupla de MT, de motocicleta. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica. O que caracteriza é que ele já é um velho conhecido da polícia, inclusive está respondendo por um processo na justiça. Isso. Devido a ele estar usando a tornozeleira eletrônica, ele deve estar respondendo a algum artigo, mas continua cometendo o mesmo crime. A população pode contribuir com o trabalho de vocês? Como? A gente tem a nossa linha direta, é o 98842593. Se o cidadão visualizar algum suspeito, alguém de anormal que esteja passando na rua, pode ligar para a nossa linha direta que a gente manda uma viatura mais próxima. 98842593 é o número da SICOM aí que atende essa área da cidade. É importante a população fazer a anotação, tomar nota e saber que tem esse canal direto com a polícia. Lá na Zona Sul, no bairro Educandos, uma dupla foi presa após ser suspeitos também de vender drogas. A polícia chegou até eles através de uma denúncia anônima. Outra denúncia anônima, viu? A reportagem também é da Amanda Amorim. Uma denúncia anônima bastante precisa através do WhatsApp que resultou nas prisões de dois jovens que estariam comercializando drogas na Zona Sul de Manaus. Os suspeitos foram identificados como Abraão Mota, de 20 anos, e o Carlos Vitor, de 19 anos. Os policiais receberam as informações no início da manhã deste sábado e se deslocaram até o bairro Educandos, mais especificamente no Beco da Bomba. Os PMs, assim que chegaram na comunidade, se depararam primeiramente com o Abraão. Ele estava na frente de uma casa. Os policiais se aproximaram e decidiram fazer uma abordagem. Esse suspeito confessou a participação dele na venda de entorpecentes. Os policiais encontraram na casa dele aproximadamente 14 trouxinhas de maconha, o que significa que realmente ele estava vendendo esse material ilícito. A equipe da ROCAM recebeu uma denúncia, informando que no bairro Educandos, mais precisamente no Beco da Bomba, havia indivíduos comercializando entorpecentes e portando uma arma de fogo. As equipes da ROCAM imediatamente deslocaram até o local e realizaram um cerco, onde durante o cerco conseguimos realizar a abordagem de um infrator e com o mesmo foi encontrado aí 14 porções de entorpecentes e uma arma, uma espingarda de calibre 36. Depois que vocês fizeram essas buscas nessa casa do Abraão, ele chegou a confessar-lhe para vocês a participação de um outro criminoso, que inclusive estaria guardando mais drogas. Exatamente. Quando ele foi abordado e quando foi encontrado arma de fogo e um entorpecentes, o mesmo informou que o seu comparsa residia na casa da frente, na frente da sua casa, e com o mesmo havia mais porções de entorpecentes, que eles comercializavam naquele local. Através dessa denúncia, vocês conseguiram tirar de circulação esses dois suspeitos e vocês apreenderam também toda essa quantidade de drogas, o que significa que a população está contribuindo com o trabalho de vocês. Exatamente. Nós recebemos a denúncia pelo nosso WhatsApp denúncia, o 8287574, e o sigilo é permanecido, a gente permanece com o sigilo, a gente não divulga as informações do informante, do solicitante. E fica aqui também o nosso número para caso você tenha alguma denúncia para fazer de tráfico de entorpecentes ou então posse legal de arma de fogo, o nosso telefone é o 9287574, WhatsApp denúncia. No total, a polícia conseguiu apreender 19 porções de drogas, munições e também essa arma de fogo. E o que chamou a atenção é que um dos suspeitos, o Abraão, já é um velho conhecido da polícia. E, inclusive, ele já possui uma passagem por tráfico de drogas. Foi preso pelo tráfico, mas já estava traficando novamente. Exatamente. Durante a consulta do nome com a nossa central de operação, nós verificamos que um deles já havia passado pela polícia, pelo crime de tráfico de entorpecentes e também por porte legal de arma de fogo. Essa é a realidade. Você vê, nós estamos apresentando aqui uma reportagem que a população denunciou, a polícia foi lá e fez a prisão. Foram presos. Aí o que se descobre? Se descobre que já foram presos anteriormente. Se essa investigação for mais a fundo, se a nossa produção pegar um caso desse aqui e for investigar um pouco mais, a gente às vezes descobre que esta prisão anterior aconteceu bem recente. E aí é o momento em que as pessoas se perguntam se vale mesmo a pena fazer a denúncia, porque a população está denunciando. Agora imagina você, mora num bairro de Manaus, sabe, tem conhecimento de uma atividade criminosa que incomoda a vizinhança inteira, assusta inclusive, você liga para a polícia, a polícia faz a abordagem, faz a operação, prende. No outro dia, a pessoa está solta na rua. Isso aconteceu com uma mulher que foi presa recentemente, famosa inclusive, com título, se intitulava. Intitulava a si mesmo como se isso fosse algum mérito da atividade criminosa. Foi presa, no dia seguinte foi liberada na audiência de custódia. E algumas pessoas comentaram, inclusive, nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Olha, a fulana já está solta. Ela foi presa ontem e hoje ela está solta. Já estava aqui, cometendo, aparentemente fazendo a mesma coisa. Então, alguma coisa precisa ser feita. A lei anticrime, por exemplo, prevê que quem comete, até o deputado federal hoje na participação do Alô Amazonas, enfatizou isso. Essa nova lei anticrime prevê que os crimes de tráfico de drogas, por exemplo, o preso não tenha progressão, sobretudo em casos de reincidência. Não tenha mais progressão de pena. Mas o que acontece hoje é que eles sequer chegam a ser condenados, já estão na rua. E continuam, porque a coisa está frouxa, está solta. Está solta. E aí vocês viram a quantidade de matérias aqui repetidas de pessoas presas em flagrante comercializando drogas. Alguns com tornozeleira eletrônica e a maioria sendo reincidente na prática desse crime, viu? E os municípios de Manacapuru e Iranduba tiveram abastecimento de energia elétrica suspenso no início da tarde de ontem, sexta-feira. Essa suspensão aconteceu após o rompimento de um cabo subaquático. A gente vai entender melhor isso com a Amanda Amorim, que inclusive esteve lá no distrito de Cacau, Pireira, e traz as informações. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido na tarde de sexta-feira nos municípios de Iranduba e Manacapuru. O motivo, segundo o Amazonas Energia, teria sido por causa de um curto circuito nos cabos subaquáticos que abastecem a energia elétrica para os demais municípios. Assim que a concessionária soube desse caso, enviou uma equipe para o Cacau, Pireira, na tentativa de identificar o que teria ocasionado esse curto circuito. O reflexo disso acabou afetando os moradores e os comerciantes que tiveram que buscar estratégias para manter os alimentos conservados, como é o caso do seu Célio, comerciante, há 20 anos aqui no município de Cacau, Pireira. Como você fez para sobreviver nesse calosão, hein? É só, eu fiz para botar as coisas no gelo, né? Fiquei usar o gelo para poder manter as coisas geladas, né? Porque na cintura dessa, ninguém aguenta, né? O que tem ali naquelas caixas? Ali só é refrigerante, é água, é cerveja, é iogurte. Para manter conservado? Isso, para manter conservado. E os alimentos? Os alimentos ainda estão um pouco gelados, né? O frango ainda está gelado ainda, não dá para aguentar. O que falaram para vocês aqui na comunidade sobre essa situação da energia elétrica que foi interrompida? Para nós, até agora, não falaram nada, não, né? A gente só veio a conversa, só veio a falar, né? Mas eles mesmo não comentaram nada para a gente ainda, não. Até agora, não. Olha, para tentar sobreviver nesse calor intenso da Amazônia, algumas pessoas, alguns moradores aqui da comunidade, preferiram se refrescar no rio. Uma forma aí de manter um certo alívio por causa do calor. É muito calor aqui, então a turma está se divertindo um pouco no rio, né? Para ver se acontece com o calor. Porque a energia aqui, tem condição. Está com Deus de onde sem energia, todo mundo está na agonia para dormir. Todo mundo está indo para o interior. Como é que o senhor está fazendo em casa para manter lá os alimentos conservados? Estou dormindo fora, né? Dormindo fora, está perdido tudo. Frango, comida, tudo, a gente perde tudo. Está tudo na geladeira. Estragou já? Já estragou tudinho, já. Comida, tudo. Esse negócio também de horta ali para o lado do Maria Zenei. Todo mundo está precisando de água. As hortas não têm energia, está todo mundo agoniado. Ainda não há uma previsão para normalizar a situação nos municípios de Manacapuru e Iranduba. Mas a concessionária de energia elétrica enviou uma equipe para tentar identificar esse problema. Inicialmente, o que foi repassado para a comunidade é que os cabos subaquáticos foram furtados. Isso porque outros crimes já foram registrados no município de Iranduba e Manacapuru referente a essa situação. Não está sendo fácil sobreviver com esse calor intenso aqui na comunidade. Eles estão aguardando um posicionamento agora da empresa, da concessionária de energia elétrica, que chegou a alegar em uma nota, dizendo que eles já estão detectando esse problema para, de fato, tentar ajustar no menor tempo possível. Você vê que a Amanda foi aí, conversou com um comerciante aí no Cacau Pereira. Mas essa situação está afetando Iranduba e Manacapuru. Nós acompanhamos um caso parecido quando furtaram partes da fiação de uma subestação, né? Não chega a ser uma subestação, mas um ponto ali da Eletrobras que recebe justamente este cabo subaquático e suspende para alta tensão. Faz o ponto onde há essa conexão do subaquático para alta tensão. Daquela vez lá, essas cidades também foram prejudicadas, tiveram fornecimento de energia interrompido. E aí, no caso deste comerciante, tem a possibilidade do gelo para os frios, a possibilidade da comida continuar refrigerada, as próprias bebidas. Agora, imagina, nós mostramos a realidade de um comerciante. Quantos comércios, quantas casas e as instituições, as repartições públicas, os locais onde é necessário, afinal de contas, nós estamos falando de dois municípios, onde é necessário que haja a refrigeração de produtos, de materiais, até de medicamentos. Então, é um transtorno muito grande. A nota apresentada, inclusive, pela Eletrobras não deu um prazo específico para que essa situação seja reestabelecida. E, inclusive, o rompimento, as circunstâncias desse rompimento não estão totalmente claras. Foi, de fato, um acidente? Foi um rompimento espontâneo? Foi alguma coisa que provocou esse rompimento? Ou o cabo foi, de fato, furtado? Porque se o cabo foi furtado, foi cortado de alguma forma e levado para que seja comercializado o cobre que tem nele, é preciso que seja feito alguma coisa em termos de segurança, porque já seria a segunda vez que esses municípios são afetados. Nós estamos falando de toda uma população que não pode ficar à mercê da criminalidade e enfrentar esse tipo de prejuízo. Energia elétrica, na atualidade, não é apenas luxo. A gente não está falando apenas de ter luz elétrica à noite ou um ventilador funcionando ou o ar-condicionado para espantar o calor, não. Nós estamos falando de serviços básicos que dependem da energia elétrica, a própria condição de segurança também nesses municípios. Vamos fazer um intervalo aqui no Alerta Amazonas. Daqui a pouco eu volto com mais informação.